Vocês podem ver que eu até pus, né, meu traje de gala, roupa da sorte. Tô muito nervosa hoje, porque hoje a alta cúpula lançou o desafio à protagonista. A protagonista challenge, alta cúpula. Eu nem queria entrar no ar, eu entrei que nem calor do Silvio Santos nos anos 80, que a pessoa ficava naquela portinha e era empurrada. Na verdade, eu estou amarrada aqui nessa poltrona, por isso vocês não estão vendo meu pé. Eles ligaram a câmera, eu fui obrigada a entrar no ar. Vocês vão entender o que é o alta cúpula challenge. E vocês vão conhecer hoje, em primeira mão, quem é alta cúpula. Não é abstrato. Alta cúpula é uma pessoa, é a direção, é a chefia, é quem manda neste jornal. Que agora jornal é modo de dizer, né, Brasil? Que jornal daqui a pouco não vai mais existir jornal, jornal. Só a velharada é nós, vamos lembrar o que era. Jornal é informação em todas as formas. YouTube, por exemplo. Mas enfim, estava falando isso para relaxar um pouco. Porque vocês, que são parça, que não falam nunca com a gente, que estão sempre lá, que querem informação diferente, que querem informação em primeira mão, que querem participar de tudo, que querem dar ali suas opiniões sobre as pautas, já fizeram este canal crescer, sem anúncio, sem ficar ali comprando click farm, click farm, click farm. Nós não fazemos nada dessas equizeiras, já estamos com mais de 8 mil pessoas no canal. Só que aí, vocês sabem como é que é, chefe, né, Brasil? Você dá o dedo, o chefe quer os dois braços seu, da sua família e também das quatro próximas gerações. E aí, eu recebi um WhatsApp hoje. E é por isso que estou tão nervosa. Vamos lá. Alta Cúpula Challenge. A protagonista. O desafio. Na tela. Oi, Madá. Nossa protagonista, tudo bem? Olha, estou gostando de ver, hein? 8.200 inscritos já no canal do YouTube. Parabéns para você, para o nosso time em São Paulo, em Brasília, que está fazendo esse trabalho espetacular. Todo dia, dentro do A Protagonista. E eu quero aproveitar para lançar um desafio para vocês. Hoje é dia 20 de fevereiro, né? Que tal até dia 28, até o fim desse mês, a gente bater em 10 mil inscritos no canal do YouTube, na Gazeta do Povo. E aí, desafio topado? Abraço. Tchau. Chefe, missão dada, missão cumprida. Aqui é faca na caveira, é nóis. Isso foi o que eu disse na hora. Falei, obviamente. Mas, gente, estou com muito medo. Brasil! Ô, produção! Eu falei isso, em nome de nós todos! Você aceita, você sabe o que a gente vai ganhar? Brasil, eu aceitei. Eu aceitei, vocês sabem que eu sou assim? Vocês sabem que eu sou assim? Toda vez que a chefia fala, aceita esse desafio, eu falo, faca na caveira, missão dada, missão cumprida. Não sei agora o que nós vamos fazer. Uma semana. Oito dias. Eu não sei o que nós vamos fazer. Não sei. Olha aqui, vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Aumento de salário. Uhul! O Petro está falando, está parecendo um picolé de laranja e coco queimado. Ô, Petro, se você trouxer gente para me xingar aqui, também está valendo. Clica no inscrever. Clica no inscrever. Pode xingar à vontade, sem problema. Bora! Missão dada, missão cumprida. Vamos compartilhar. Gente, agora, eu já mandei inscreva-se assim, já estou assim, mandei para ex-namorado. Pode fazer bullying. Eu não me importo mesmo. Eu não preciso da aprovação dos outros para ser feliz, gente. Pode, olha, gente, vocês que tem, sei lá, muitos ex-namorados, muitas ex-namoradas, vocês que trabalham em um lugar que tem muita gente. Quem pode ajudar nós, gente? Você deixou o computador ligado? Vai lá, entra no YouTube e logra. É, você que trabalha em empresa grande, entra no computador das outras pessoas e vai inscrevendo elas no nosso canal do YouTube. Que mais? Olha lá, Lucas Maciel falando. Quer xingar, xinga, mas se inscreve primeiro. Isso mesmo. Gente, nós estamos precisando de inscritos, porque vocês me conhecem. Quando a alta cúpula vem e fala, você aceita esse desafio? Eu já falo, faca na caveira, missão dada, missão cumprida. E aí, depois que eu vejo que, tipo, eu falei isso em nome de toda a equipe, sem pensar bem no que estava acontecendo, Brasil. Menos de 1.200. É o que eu preciso. Para atingir a meta, a gente dobra a meta. Então, e se a gente dobrar a meta? Também, a gente pode pensar em, de repente, pedir para a alta cúpula algo conjunto para nós e para galera, ponta firme, parça, que está sempre com a gente? Que tal? Ó, pelo menos assim, eu já pus até uma roupa da sorte, que vocês podem não gostar, mas ó, essa roupa sempre me deu sorte. Para de fazer essas caras, vocês aí na produção que estão tudo bravo comigo, que eu já fui xingada. Mas é isso, Brasil, eu sei que vocês estão comigo. São 10 mil inscrições. Então, assim, vocês, por exemplo, que são professores, que trabalham em faculdade, onde mais que a pessoa pode trabalhar, que tem muita gente? No bombeiro, na polícia, onde mais? Que tem muita gente... Um crime forte. No MST! Ah, tem gente pra caramba. No MST! Guilherme Boulos. Ó lá, quanta gente tem para me xingar aqui? Mobiliza. Mobiliza, vem me xingar todo dia, vocês, vocês em partido político, que querem me xingar, pode vir me xingar diariamente. As feministas que são unidas, podem vir me xingar também, donas de casa, enfim, é isso. Hangout, xangaria inscritos, boa, militares, nudes não vai ter aqui não, porque isso aqui é um canal de família, igrejas, igrejas podem, enfim. Isso aí é pra começar. Agora vamos tomar vergonha na cara e começar este programa, que também nós trabalhamos antes de rolar todo esse drama aqui dentro da equipe. Pronto, Brasil, agora já estou. Situação normal.